bom dia boa tarde boa noite boa madrugada pessoal beleza galerinha e aí onde é que eu tô onde é onde é que eu tô mais uma vez eu tô aqui em pipa é e hoje é quarta-feira dia primeiro de novembro de novembro de dois mil e vinte e três é só são 14 horas e quarenta minutos estou mais uma vez aqui em pipa e é um vídeo que provavelmente vão assistir no feriadão eu tô aqui ó mais uma vez aqui na loja na loja flor de caju a nossa loja aqui que tem as castanhas terra do sol a beleza galerinha ó ó e aqui no pipa praia shopping na roupa esporte em pipa só que lindo aqui ó olha só galera e visual em olha só mostrar ele pra vocês vamos lá ó as barco lá tá bom Onde é, galerinha? Olha o vento Daqui a pouco eu volto aí pra mostrar mais alguns lugares aqui de pipa Aí, galerinha, um pouquinho mais de pipa aí, ó De novo, opa Pipa aí pra vocês aí, ó Essa quarta-feira aí É, o movimento tá começando a ficar intenso O movimento tá começando a ficar intenso, galerinha A gente vem aqui deixar castanha aqui na nossa loja aqui na Flor de Caju Beleza, galerinha? Deixar aqui a descrição Esse é um vídeo, vamos ver se a gente consegue colocar esse vídeo ainda hoje Fazer aqui no celular Ah, raíça, tô com a raíça Boa tarde, raíça Boa tarde, pessoal A gente vai deixar aqui as castanhas aqui na Flor de Caju Castanhas Terra do Sol Quem vou pra castanha, já sabe Tá aqui em pipa, veio pra pipa Aqui em pipa praia shopping, né, raíça? Pipa praia shopping, bem no centro Bem no centro aqui A gente já mostrou aí A praça do pescador Estacionamento aqui, ó Galera estaciona aqui de boa Valeu Galera todinha aqui Pipa pra vocês Mais um vídeo aqui em pipa Vamos no celular Lembra que balança aqui Mas eu vou mostrar pra vocês aqui A saída aqui de pipa Aqui, ó Aí você tá filmando É, aí você balança um pouquinho Mas não, não Conteúdo top pra galera aí, ó É isso aí, galerinha É quarta-feira Aí eu postei no Instagram Aí o pessoal Poxa, Ralf Vive na praia Trabalhando, galera Eu não tô hoje aqui no Rotinha Tô no carro da raíça Aqui no mundo Me faz semelha Da raíça É uma entrega exclusiva aqui Para a caixa das terras do sol Então A gente tá trabalhando hoje Beleza? Daqui a pouco eu volto aí Bora, galerinha Vamos embora Fico aí pra vocês aí, ó Tô desmatando aqui Fazer algum empreendimento aqui Aí você pode cancelar E você pode mostrar aí As... As... Os empreendimentos aqui Neste tipo aqui, ó Beleza, galerinha O pessoal começou a chegar São 15 horas e 30 minutos Chegou aqui Acho que 40 minutos a gente... Não É, uma hora, né, querendo? Quase uma hora Quase quase uma hora 50 minutos a gente resolveu aqui O que tem que resolver E vamos embora Muita gente chegando Começando a chegar agora, pessoal E, ó O carro tá sujo pra caramba O carro tá sujo pra caramba E aí E aí E aí E aí E aí E aí A gente já fez um vídeo ali, ó A gente já fez um vídeo ali, ó Tem um vídeo que mostra bastante coisa lá dentro Mostra bastante coisa lá dentro, né? Espaços de pipa, né? Desbravando pipa, acho que é Revelando pipa, né? Eu acho que é revelando pipa É, procura aí no canal aí que tem Desgravou lugares aí bem Bem escondidos, bem lá pra dentro mesmo De pipa aí Lugares assim até bem Tenebrosos Bem complicados Entramos no lugar meio, 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 meio E aí tivemos que voltar Tava aí o Rodrigo e a Raíssa A gente teve que voltar Ó, um estacionamento desse gigantesco aqui, né? Dá uma pulsada É secão É, galera Aqui basta muita coisa bonita A gente resolveu parar aqui O relágio de pipa, olha só Aqui embaixo Isso é um vídeo bem top aqui Porque vai mostrar do celular Vai mostrar bastante coisa aí pra vocês Beleza, galerinha? Vamos embora A gente tá na viva de pipa aí, ó A gente tá com vocês aí O caminho aí de saída de pipa Vamos saindo E muita gente tá chegando Centro aqui à direita Que baldo sul e BR-101 À esquerda A galera gosta de ver de placa Que é identificação Ó, aqui ó À esquerda BR-101 E aí o sol na cara de vocês Dá uma seguradinha aí Por aqui, ó Mostrar bastante coisa aí pra vocês aí, ó Beleza, galera, ó Vamos mostrar as praias aí pra vocês Não vai mostrar as praias Mas vai mostrar os caminhos aqui, ó Praia do Madeiro Praia da Caciminha E Timbal do Sul Mais uma vez A gente tá mostrando Que a música fechada É de raiz, ok? A gente tem o pessoal Não vai nem ouvir a gente A gente tem o pessoal Legal, ai Esse não Eu sou Quem passa um pouquinho Sabia? Aí, ó É um vídeo no celular Mas é um vídeo mais rápido Isso não deve pra gente colocar hoje Coloca amanhã No feriadão É Coloca no feriadão É isso aí, ó Aqui, ó A galera já vem pra cá Praia do Madeiro Show de bola, galera Aqui, ó Tem vídeo na Praia do Madeiro, Robson? Tem, né? Tem Tem Aqui, mostra aí Mostra aqui Tem vídeo na Praia do Madeiro Descemos Vamos lá Tem bastante coisa aqui É só procurar no canal que tem Praia da Caciminha tem vídeo? Tem também Garganta agora Agora a garganta falou, viu? Tava no calor não Desse pó do ar Ó Tá vendendo? Deixa eu pôr uma aguinha aqui, galerinha É A água do negócio agora Tá cargando Agora perdeu Caminha aqui da Praia do Madeiro Amarei pra Caciminha E vamos embora com vocês aí É um vídeo Celular rapidinho A raicinha já tá aqui Já Eu não trouxe a câmera, galera Porque eu não ia nem fazer um vídeo hoje, não É Porque aqui é uma entrega rapidinha Que a gente vai trazer aqui pra Castanha Pra Castanha Terra do Sol Ah, é o frete exclusivo Para Castanha Terra do Sol Ah, eu vim no mundo e nem coloquei a câmera nem nada Mas aí Chegando aqui Aí, gente Eu quero mostrar pra vocês, né? Não tem como não mostrar pra vocês aí, ó Uma galerinha de bicicleta aí De bike aí, ó É Isso aqui é pipa Quando for passar ali Aí, se eu abrir o vídeo Pra poder mostrar Olha, galera Do kite surf ali, ó Ah, olha Parapente que cai de surf Meu Deus Sai dessa Olha lá Raíssa mostrando lá O parapente na É As tonas ali Eu vou abrir aqui Pra gente poder Porque Raíssa vai poder mostrar Isso Gostante Top, galera Isso aqui é top Isso aqui Daqui a pouco vai estar lotado Tá chegando muita gente Tava ali na loja da Folha de Caju, né? Que é a nossa loja ali da Castanhas Terra do Sol E já Cheguei ali O povo já comprando castanhas Já Então se você vem pra Natal Já sabe Shopping Ir pra Praia Shopping, né? Loja Folha de Caju Aí você pede Castanhas Terra do Sol Olha lá Caciminhas aí pra vocês Beleza? Quem disse que não ia ter praia, hein? Quem disse que não ia ter praia? Nossa Dá pra gente parar, galerinha Dá vontade de ficar aí pra ver, né? Varia um show, hein? Mas o tempo O horário não dá, galerinha Olha mais a galera aí, ó Tem um vídeo recente Nossa A gente gravou agora aqui Há poucos dias Ô, garoto Ô, tá Não é fácil, não Olha lá Um mazão aí lindo Pra vocês aí, ó Rapaz O vídeo vai sair mais top Do que eu imaginava Rapaz É, dula de um lado Praia do outro Eita, que coisa maravilhosa Ah, areia, ó E vambora Expulsadas top aqui Só o ouro Galera que tem grana mesmo Vem pra cá, ó Tchau Só o ouro É quanto a tua diária, ó Pra sair numa pousada Dessa top pipa, rapaz Aí são de 350 Quanto mais, né? É, essas máscara É, as caras, né? É, máscara Tem mais barato Tem mais barato Tem de 150 Não, 150 não Não, 150 Eu acho que tem 180 tem Não, 250 Eu tô falando assim, galera Mas é top mesmo Aí acho que Tem aqui de 500 conto Tem de mil Tem de mil Tem resort, né? É, os resortes aqui De mais de mil por dia Aí é Pré praticamente exclusivo Aqui, por baixo Aqui, ó Essas prés aqui De chalés aqui Que você Pô, cachorrinha ali Querendo vir pra cá Venha não Pelo amor de Deus Daqui a pouco eu volto, galerinha Aí, galerinha Mais uma vez aqui, ó Vamos saindo Vamos só passando aqui, ó Lagoa de Guaraíra Que gravamos há poucos dias Atrás aqui pra vocês, ó Aqui tem um mirante Ah, esse é o ganchinho do cu O homem do coco aí Que eu não lembro O homem dele Tomando água de coco aqui, ó Lagoa de Guaraíra Isso aí Lindo demais, né? Não chupa É isso aí, galerinha É um vídeo curto Pra vocês curtirem, ó Massa aí, ó No final de semana A gente vai encerrar, né? É Ó, agora vamos subar pra casa Vamos comer ali Um pastel do tangará Mas você vai comer Um pastel do tangará Aqui, ó Ó, ali Aqui, pipa Pinto de balco Senhor, é meu parceiro Sim, antes Se você gostou Curto, compartilha, comenta Se inscreve no canal Beleza? Muito conteúdo agora De estrada, cidade Tamo junto O senhor é meu pastor Nada me faltará O senhor é nosso pastor Nada me faltará Nada nos faltará Amém? Outra coisa, pessoal É se esse vídeo Estiver sendo colocado Agora no dia Dia 2, eu não sei Dia 1º, dia 2, é É Dia de finatos Então Todo respeito E toda Cerimônia Do respeito, né? Aqueles que Como eu também É Já perdi meu pai, né? Então, assim Todos aqueles que Perderam alguém Nas suas vidas, né? Receba aí Meu respeito Nesse momento, tá bom? Então Fique com Deus